Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos ao início de uma nova série aqui no canal que é de Undertale. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do jogo. Muita gente pediu pra mim fazer uma série e eu estou fazendo pra vocês. Porém, galera, eu vou fazer uma meta pra esse vídeo. Eu não vou mais trazer séries sem que vocês se comprometam junto comigo. Porque é muito difícil gravar, é muito difícil editar. Então se vocês não se comprometem comigo, eu também não posso me comprometer com vocês porque é sinal de que vocês não estão gostando. Então caso vocês queiram uma continuação dessa série, uma série desse jogo, deixe um like no vídeo e é isso aí, isso é mais enrolação. Vamos nessa, vamos começar. Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Uau! Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Hum, interessante. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois... Ok... Monte e Bote, 201X. Reza a lenda que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Eita, galera. Ok, olha ali a montanha. Hum, interessante. Uau! Ela entrou na montanha! Ok. Pessoal, eu tô trazendo Undertale pra vocês. Eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome do jogo. Porque muitos pediram nos comentários. Porém, eu não conheço nada sobre o jogo. Nunca vi vídeo sobre o jogo. Não conheço a história do jogo. E por favor, se vocês conhecem, não me deem spoiler, galera. Eu quero saber junto com vocês, junto com a série, pra tornar as coisas mais interessantes. Então, sem spoiler, eu tô conhecendo tudo do zero. E eu espero que vocês entendam, caso eu cometa algum erro. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui tá falando pressione 2 ou Enter. Vamos pressionar Enter. Instruções. Z ou Enter para confirmar. X ou Shift para cancelar. C ou Ctrl para menura em jogo. F4, tela cheia. Segurar ESC sair. E quando o HP chegar em zero, você perde. Ok. Então, vamos confirmar. Nomei a criança caída. A criança caída. Tá. Vou colocar pandinha. Pan. Dinha. Ok. Será que vai dar pra colocar pandinha? Geralmente, jogos assim não dá. Deixa eu ver. HDN. Então, vamos colocar panda. Panda. Panda é simples. Vai ser uma menina panda. Ok. Agora, vamos confirmar para a gente começar o jogo. Eu acho. Este nome está correto? Pando sim. Pera aí. Sim. Ok. Vamos lá, galera. Let's go. Ok. Iniciamos aqui no meio das flores. Caímos numa flor. Ou flores. Eu acho que não tem nada pra cá. Será que dá pra gente interagir? Não. Acho que não. Vamos continuar. Vamos entrar na caverna. Adentrar. No buraco. Oh, uma flor. Que legal. Você não tem nada melhor pra fazer? What? Vê esse coração? Esta é a sua alma. A própria combinação do seu poder. Sua alma no começo é fraca. Mas você pode ficar mais forte se você ganhar bastante level. O que level significa? O que level significa? Ora, amor é claro. Ah, LV. Love. Você quer love? Não quer? Não se preocupe. Eu irei compartilhar um pouco com você. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Aqui embaixo o love é compartilhado por pequenas e brancas balinhas de amizade. Tudo pronto? Se mexa. Pegue o máximo que puder. Ai, meu Deus. Idiota. Uau. Eu quase morri. Neste mundo é matar ou morrer. Por que alguém desperdiçaria uma oportunidade como essa? Eu não sabia. Ai, meu Deus. Morra. Não, não, não. Eu não sabia. Isso é injusto. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. What? O que aconteceu? Uau. Mas que criatura terrível. Torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel. Guardiã das ruínas. Eu passo por este lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Ai, que legal. Venha. Eu te guiarei através das catacumbas. Por aqui. Tá, vamos seguir a Toriel. Oi. O que é isso? O que é isso? Tem uma estrela aqui. Eu não consigo pegar? Pera. A sombra das ruínas... Não. A sombra das ruínas paira acima. Te enchendo de determinação. HP recuperado completamente. Que legal, cara. Tem como salvar. Bacana, galera. Ah, entendi. Essas estrelas são saves para salvar o jogo. Legal. Vamos seguir, então, a vaca Toriel. Ok. Bem-vindo ao seu novo lar, pequenina. Permita-me lhe educar no funcionamento das ruínas. Ok. As ruínas são repletas de quebra-cabeças, fusões anciãs entre distrações e trancas. É perigoso resolvê-los. É preciso resolvê-los para ir de uma sala a outra. Desculpa, eu não sei ler, pessoal. Por favor, tente acostumar-se com eles. Ok. Será que se eu pisar aqui acontece alguma coisa? Ok. Teimosa, né? Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe. Eu marquei os que você deverá ativar. Hum, interessante. Será que tem como a gente fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Pressione Z para ler placas. Ah, tá, entendi, entendi. E aqui? Mantenha-se no caminho. Ah, interessante. Acho que não dá para interagir mais com nada. Ah, ela realmente marcou. Ok. Ok, tem outro ali. Ah, interessante. Esplêndido. Estou orgulhosa de você, pequenina. Oh, vamos até a outra sala. Ok. Sendo humano, vivendo no subsolo, monstros podem lhe atacar. Você precisará estar preparada para tal situação. Porém, não se preocupe. O processo é simples. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável. Apenas ganhe tempo. Eu virei para resolver o conflito. Pratique conversando com aquele boneco. Ok, então vamos lá. Praticar com o boneco. Uou, que legal. Você se depara com um boneco. Eita. What? Você venceu. Você ganhou 0 XP e 0 ouro. Será que era isso mesmo que a gente tinha que fazer? Ah, os bonecos não são para lutar. Eles são para conversar. Ok. Não queremos ferir ninguém. Queremos? Agora venha. Mas eu não feri o boneco. Ah, outro quebra-cabeça nesta sala. Será que você consegue resolvê-lo? Ah, não. Eu saí, meu Deus. Ah, outro. Tá, tá. Eu já li. O que tem aqui? Pera. Não tem nada. Tá, vamos seguir a vaca. Ok. Oh, aconteceu alguma coisa. Frogget te ataca. Tá, agora que eu já sei o esquema, eu tenho que acertar no meio ali para atacar. Você venceu. Você ganha 10 XP. Uau, e 20 de ouro. Seu amor aumentou. Ou seu love. Melhor falar love, né, galera? O que é isso aqui? A sala oeste é o mapa da sala ao leste. Pera. A sala oeste, que é a sala que a gente passou, é o mapa da sala leste. Deixa eu me ver. Deve ser esse caminho aqui. Tá, vamos ver. Vamos ver, vamos continuar. Será que eu tenho que falar com a vaca? Ela não deixou passar. Pera, vamos falar com ela. Ali está ele. Mas... Aqui, segura minha mão por um momento. Ah, que fofinha, cara. Essa vaca. Ah, eu entendi, galera. O caminho que a gente faz, que a gente fez na sala anterior, aquela marca no chão, é o caminho que a gente tem que percorrer aqui. É como se fosse um... É um puzzle, na verdade. Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto. Eu reparei, são espinhos. Você tem sido excelente até agora, minha pequena. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha. Me perdoe por isso. Será que vai ter monstros? Eu vou seguir essa linha. Pera. Uau. Olha isso. Ai, ai, ai. Ah, eu acho que não tem problema sair do caminho, né? Então vamos seguir a sala sozinha. Nossa, é grande, né? Isso aqui. Olha. Ok. Cadê a vaca? Ai, meu Deus. Ela me deixou sozinha. Vai aparecer um monstro aqui e vai acabar comigo. Tá. Oh, ela apareceu. Saudações, minha pequena. Não se preocupe. Eu não te abandonei. Oh, ela é muito fofa. Eu estava apenas atrás deste pilar o tempo todo. Obrigada por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para este exercício. Testar sua independência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres. E você terá que ficar sozinha. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por conta própria. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Se precisar de qualquer coisa, apenas ligue. Seja boa, ok? Ok. Tá. Será que a gente pode interagir com isso aqui? Acho que não, né? Ela falou para a gente ficar, galera. E agora? Não dá para a gente fazer nada. Não dá para fazer nada aqui. Você tem mosa, galera. Vou seguir o caminho. Trim. Olá. Aqui é a Toriel. Você não deixou a sala. Deixou? Alguns enigmas à frente que eu ainda preciso explicar. Seria perigoso tentar resolvê-lo sozinha. Seja boa, ok? Eu não posso ficar aqui, é isso? Ó, tem uma estrelinha aqui. Vamos interagir com ela para ver se a gente consegue salvar. Bricar sobre as flores. Quebradiças. Tiense de determinação. HP recuperado completamente. Vamos salvar. Nível 2. Ah, toda vez que a gente salva, a gente sobe de nível. Eita, poxa. Ai, meu Deus. O Winsun se aproxima imensamente. Ah, dessa vez eu acertei certinho. Você venceu. Você ganhou 2 XP. Será que eu posso entrar aqui? O que é isso? Deixa eu ver. Está escrito pegue um. Pegar um doce? Ai, meu Deus. Será que eu pego, galera? Estou com medo. Vai que acontece alguma coisa. Vamos pegar. Somos teimosos. Você pegou um pedaço de doce. Pressione C para abrir o menu. Meu Deus. O que eu fiz? Ah. Celular. Item. Doce. Info. Doce monstro. Cura 10 de HP. Tem um distinto sabor. Sem açúcar. Sem. Ih, sem a... Não entendi. Alcaçuz. Tá, vamos salvar de novo aqui. Porque eu sou dessas. Eu salvo todo o jogo para não perder as coisas. Tá. Vamos continuar. Eita. O Insan se aproxima mensal... De novo você, cara? Toma... Ih, errei. Ah, ainda bem que deu para... Você venceu. Você ganhou 2 XP. Galera, eu estava pensando aqui. A gente não pode matar eles, não é? A gente tem que conversar com eles. Foi o que a vaquinha disse. E eu estou matando tudo. Eita, eu não estou com o bom pressentimento desse buraco. Ah, eu sabia. Eu sabia, velho. Eu sabia. Eu caí. Meu Deus. De novo. Froggit pulou mais perto. Vamos ver se a gente não acertar ele direito. O que acontece? Ribbit, ribbit. Ai, meu Deus. Nossa, ele me pegou. Ah, Froggit não parece saber por que está aqui. Droga. Ah, eu machuco ele. Miau. Não, não, não. Por favor, por favor. Não, por favor. Ai, meu Deus. Froggit está tentando fugir. Eu acho que eu não deveria bater nele. Eu acho que eu não deveria bater nas criaturas. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. A vaca disse para a gente não fazer isso. O que é isso aqui? Ai, que legal. Eu subo. Ok. Aqui eu caio na mesma sala. E aqui eu subo. Ah, entendi. É tipo um puzzle. Trim. Olá. Aqui é Toriel. Sem nenhuma razão em particular. Qual você prefere? Canela ou caramelo? Caramelo. Oh, entendo. Muito obrigada. Não entendi. Trim. De novo. Olá. Aqui é Toriel. Você não odeia canela? Odeia? Eu sei qual é a sua preferência, mas você torceria o nariz se encontrasse isso no seu prato? Certo, certo. Certo, certo. Eu entendo. A propósito, obrigado por ser paciente. Eu vou que... Eu não entendi. Eu não ligo para a canela. Eu só não gosto. Três em cada quatro pedras cinza recomendam que você as empurre. Ah, interessante. Tá, deixa eu ver. Ah, não. Vamos conversar com ele agora, galera. Vamos conversar com ele. Ribbit, ribbit. Vamos tentar... Nossa! Não, pera, pera, pera. Sapinho, sapinho. Frode que não saber... Ah, galera. Eu acho que a gente não precisa conversar com ele, não. Você venceu. Acho que a gente não precisa, não. Oh! Oh! Ok, vamos continuar. Ó, tem mais um daqueles negócios aqui. Eita, poxa. Aqui tem muito buraco. Ah! Eu me ferrei, galera. Tá, tem alguma coisa escrita aqui. Deixa eu ver. Por favor, não pise nas folhas. E se eu quiser pisar nas folhas? Brincadeira, galera. Não vou pisar. É maldade, né? É maldade. Tá, aqui eu acho que a gente volta... Ah! Um par de frogts pula em sua direção. Meu Deus. Isso é o... Ah! Acertei. Pula, pula. Crack, crack. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não. Por favor, não. Não, 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 não. Meu coração. Frogts pula para lá e para cá. Ok. Acho que eu entendi a dinâmica do jogo. Crack, crack. É, tá chafando, sapinho. Frogts pula para lá e para cá. Eu estou com um pouco de vida. Eu tenho que recuperar, salvar o jogo. Uh! Acho que aquele não me acerta. Eita, poxa. Eu pulei o texto. Acho que agora foi, hein? Beleza. Você venceu. Tá, vamos subir. Nossa, galera. Eu não estou prestando atenção no chão. Deve ter um puzzle aquele chão ali. Não é? A gente cai. Deve ter um puzzle esses negócios. Ó. Eita, poxa. Ah! Deve ter um puzzle. Tem um puzzle. Tá, deixa eu ver aqui. Ah! Vai reto. Aí para cima, reto. Para o lado. Ah! Acho que é isso aqui, hein, galera? Ó. Quer ver, ó? Ó. Se a gente... Ai! Droga! Sapo! Eita, agora é o frogty wins. Meu Deus. Vamos tentar fazer de tudo para não morrer, galera. Pula, pula. Eita! Ah! É sacanagem. Olha que difícil, cara. Eita, poxa. Eu vou morrer, galera. Eu estou sentindo que eu vou morrer, hein? Me perdoe. Tá perdoada. Só não me mata, please. Eu não queria bater em criaturas. Nossa! Aquilo levou uma lapada. Seu... Seu love aumentou. Tá. Ó. Eu acho que eu lembrei. Eu acho que aqui... A gente desce tudo. Sobe tudo. Eu queria ler aquilo ali, cara. Vamos ver. Você não leu a placa lá embaixo? Desculpa! Ai, meu Deus. E agora? Consegui, consegui. Nice. Vamos empurrar isso aqui. Eu queria salvar o jogo, mas por que eu não consigo salvar o jogo? Ok. Ah, não! Não! Dois froggy ainda. Parei! Deixa eu andar. Pula, pula. Eita, poxa. Eita, poxa. Eita, poxa. Consegui. Nice, galera. Nice. Ok. Tá. Nossa, mais mosca. Socorro, mosca! Aê, consegui. Eles estão mais fortes, né? Acho que conforme a gente vai passando, eles vão ficando mais fortes, os bichos. Ai, caraca. Calma aí. Sapinho? Adeus. Boa! Me deixa em paz. Deixa eu fazer minhas coisas. Obrigada. Só falta isso daqui. Calma lá, parceiro. Quem disse que você pode sair me empurrando por aí? Hã? Então você tá me pedindo pra me mexer? Ok. Só pra você, docinho. Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho. Que tal assim? Ah, é sério? Hã? Essa foi a direção errada? Ok. Acho que entendi. Ah, obrigada, Pedrinha. linda, maravilhosa. É um monte de tio. Desse jeito? Sim, obrigada, Pedrinha. Linda. Hã? Mas que pedra miserável. Volta pra lá. Hã? Você queria que eu ficasse ali? Você tá me fazendo esticar as pernas. Obrigada, Pedra. Não me mata, por favor. Obrigada. Ok. Ah, boa. Aqui tem um negócio pra salvar. Vamos salvar. Regenerar a nossa vida. Isso te enche de determinação. Ok. Um queijo. Tá. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se caso vocês queiram que eu continue, faça uma série. Galera, não esqueçam do like. Meta pra esse vídeo. Mil likes. Se vocês apoiarem bastante a série, eu trago mais vídeos por semana. Se o feedback for baixo, eu vou trazer apenas um vídeo. Então, a frequência de vídeos desse jogo vai depender de vocês. E é isso aí, galera. Deixem nos comentários também o que vocês acharam. Sugestões. Não spoiler. Tá, pessoal? Que spoiler é chato e eu quero conhecer a história junto com vocês. Então, sem spoiler. Beleza, galera? Dicas é importante. E eu vou absorver todas se vocês derem dicas apenas. Beleza? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Iniciamos a nossa série de Undertale. E é isso aí, galera. O apoio de vocês é fundamental. Então, muito obrigada. E também obrigada a todos vocês que sugeriram esse jogo, tá? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho